Eu quero viver algo novo Olá queridos, graça e paz, dia 17 de dezembro Estarei aí com vocês no Move Azusa Com meu amigo pastor Fábio Filho Na Assembleia de Deus em Santo Amaro Viu? Você é meu convidado especial Faça sua caravena e vamos adorar o nome de Jesus Deus abençoe a sua vida, graça e paz Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Eu quero viver algo novo